Você foi muito bem na audição. Valeu. Você já era músico? Músico? Não, eu sou só baterista mesmo. Ah, que bonitinho e modesto ainda. É, eu toco desde pequeno. Autodidata ou... Não, eu tive aula com os melhores professores de São Paulo. Hum, percebi pela sua avaliação. Inclusive, Omar, eu acho que não tem ninguém melhor do que você. Ah, da hora. Isso quer dizer que... Que? Que eu fui selecionado. Ah, isso sem dúvida. Mas eu preciso primeiro conversar com seus pais ou alguém responsável por você pra que eles possam assinar o contrato. Ah, não, sem problemas. Pode ser minha mãe, né? Quem melhor do que ela, não é? Então tá combinado, Omar. Eu aguardo você e a sua mãe. Joaquim! Júlia? O que você tá fazendo aqui? Vim te perguntar a mesma coisa. Você sabe quanto tempo eu fiquei te procurando, garoto? Eu deixei um bilhete no quarto de vocês. Pra Manu? É, e no bilhete dizia pra gente se encontrar aqui. Você sabe se ela leu? Nem vi o bilhete. Não? E a Manu saiu com o Benjamin e com a Priscila. Eles ainda não voltaram. Então ela deve ter lido e ignorado. Ou leu e se esqueceu de ver. Não sei o que é pior, né? Se ela se importasse mesmo, teria vindo e não se esquecido. Você quer que eu fale com ela? Não, Júlia. Melhor nem comentar. Então tá bom. Eu vou voltar. Gente, gente, tá quase na hora. Eu quero agradecer o esforço de cada um de vocês pra ajudar a gravadora a se reerguer. Se não fosse por vocês, eu teria perdido as esperanças. Então desejo a todos um ótimo show, muita diversão. Pisem nesse palco e sejam os melhores. Bom, gente, a gente não tem mais tempo pra ensaio. Precisamos nos arrumar antes do público começar a entrar. Então vamos? Boa sorte, galera. Toma embora, sem perder tempo. Vai, vamos, vamos, vamos. Você parece tão muito comigo Que tempo certo me deixa feliz Você e eu somos tão iguais Ninguém irá nos separar Mas com amor nada poderá nos derrubar Juntos seremos, enfim, como cúmplices do amor Cúmpliceu, o resgate do amor Cúmpliceu, o resgate pelo amor Cúmpliceu, o resgate desse amor Cúmpliceu, o resgate do amor Cúmpliceu, o resgate do amor